Ai gente, a gente é louco, a gente printa as coisas Olá meus amores, sexta-feira e eu quero começar dizendo que faltam duas semanas pro nosso evento Yes! Nosso evento que vai acontecer dia 9 de junho aqui na EBA aqui de São Paulo Eu vou deixar na descrição do vídeo o evento com o formulário pra você ir lá e confirmar a sua presença Na verdade lá no evento vai ter um link pra você se cadastrar e dizer se você quer levar obra e responder mais umas coisinhas Tá chegando E pra quem é novo aqui no canal, esse nosso vídeo de sexta-feira, o Vivi News Ele é um apanhadão geral de tudo que rolou no nosso grupo no Facebook Se você ainda não é parte do grupo, o link também fica aqui na descrição do vídeo É só você pedir autorização lá que eu aceito todo mundo Então nesse vídeo eu passo rapidinho por esses assuntos Porque ele é mesmo um resumão do que rolou durante a semana Inclusive o grupo é um ótimo lugar pra você arrumar paqueras Então vai, junte-se a nós E aqui seguimos com as notícias que rolaram durante a semana A primeira notícia é justamente sobre as redes sociais e os termos de uso que ninguém lê e é obrigado a assinar No caso, clicar, aceito, li, etc Pois inspirado nesses termos, o designer israelense Dima Yarovinsky Criou uma instalação chamada I Agree, Eu Aceito Em que ele imprimiu os termos de uso de redes sociais tipo Facebook, Instagram, Tinder e Twitter E são uns rolos de papel imenso E aí, no final desses pergaminhos, ele colocou o tempo que você levaria pra ler a quantidade de palavras E é tipo uma hora pra você ler o termo de uso Quem é que... Eu nunca li nenhum termo de uso Eu já saio aceitando logo porque eu quero logo usar o aplicativo Agora, mesmo porque você não tem como negociar, né? Ou você aceita ou você não usa as redes sociais que todos os seus amigos e todas as pessoas estão usando E as coisas na internet, elas são muito impalpáveis E quando ele imprime esses termos, ele transforma em algo real e dá uma outra dimensão pra esse negócio E é isso, a gente tá aprendendo a lidar com a internet e trazer os comportamentos que a gente tem lá E tudo que acontece na internet, uma consciência crítica pra isso tudo É importante, eu acho que é o caminho do sucesso E olha só como a arte é importante nesse processo Que lindo o trabalho do fotógrafo Peter DeVito Ele diz que cresceu sofrendo de acne e ele tinha dificuldade em se relacionar com as pessoas Então ele decidiu transformar esse estigma em arte Fotografando bem de perto a pele de pessoas que tenham algum tipo de condição E colando frases que tragam um pensamento pra aquilo Você é um fantasma, isso dói? Ninguém vai casar com você com essa pele As pessoas fotografadas também escrevem uma história sobre a sua pele Minha marca de nascença não me define Minha marca de nascença me torna forte, confiante e bonita Meu campo de batalha está na minha mente E todos os dias eu batalho entre como os outros vão me ver e como eu me vejo Bom, durante a história e principalmente em momentos de guerra Muitas obras de arte foram levadas dos seus países de origem ilegalmente Até hoje isso acontece E olha só isso, entre 2008 e 2016 Pelo menos 7 mil obras do Peru foram leiloadas nos Estados Unidos e na Europa E muitos desses itens eram obtidos de forma ilegal Roubados de museus, saqueados de sítios arqueológicos Pra tentar frear um pouco essa história, um site de jornalismo investigativo peruano Chamado Oro Público publicou um banco de dados com mais de 42 mil obras roubadas na América Latina A lista do Brasil tem 345 itens, inclusive um cocar de plumas indígena Do povo indígena cá por roubado em 97 O site também traz uma série de reportagens que expõem o crime organizado de obras de arte O artista brasileiro Sérgio Camargo ganhou a sua primeira mostra nos Estados Unidos Na exposição tem os trabalhos feitos no auge do construtivismo no Brasil em 1960 Até a sua morte em 1990 Esses trabalhos estão na Galeria Sean Kelly em Nova York E parece que a galera está amando e lotando a galeria E é isso né, os estadunidenses amam tanto os seus minimalistas Demorou pra eles descobrirem o Sérgio Camargo Falando em Estados Unidos, o Metropolitan disponibilizou 300 mil obras para download no seu site Também vou deixar aqui o link na descrição Um artista de rua francês chamado Pascal Piboy Boyard Está colocando QR Codes nos seus muros, nas suas pinturas E nesses QR Codes as pessoas podem doar bitcoins pra ele Até agora ele já ganhou tipo mil dólares A ideia é que ele esteja ligado diretamente ao público E não recebendo pelo seu trabalho através de um intermediário Ele pinta por exemplo o Rembrandt segurando umas contas O Van Gogh com uma navalha E diz que o estilo dele mistura o pontilismo do Sorrac com as pinturas do Pollock O primeiro trabalho que ele usou o QR Codes foi esse mural com um menino dizendo Papai, o que é o dinheiro? É isso né, viver de arte diversificando suas fontes de renda Lembra aquele vídeo que a gente passou aqui já no grupo Que era um restauro de uma obra que parecia que ela estava sendo lavada assim E dava um prazer de ver ela assim, ficando limpinha Pois é, depois desse vídeo a galera começou a pedir Pô, então limpa a Monalisa também Olha só, não manjo nada de técnicas de pintura Então pode ser que eu fale umas besteiras aqui Então quem souber, por favor, deixa aqui nos comentários o seu parecer técnico Mas, ao que parece, a Monalisa Ela é feita com várias camadas e esmalte Que é muito sensível E os conservadores têm medo de que quando eles forem tirar o verniz Saia também o esmalte Se confunda, porque são substâncias parecidas Agora, quem é o louco do conservador que vai ousar mexer em Monalisa? Já imaginou estragar a Monalisa? Trauma? Não, pelo amor, gente Deixa a Monalisa como ela tá E também tínhamos o grupo Pintura Fotografias de casaisinhos se amando Corpos por Hélène Delmer Pinturas do espaço Detalhes infinitos do Jardim das Delícias Terrenas Quem sou eu aos olhos da maioria das pessoas Chorinho do Portinari O que acontece se você passar cinco minutos olhando essa pintura? Fotografia de um mergulho no rio As cadeiras e os estilos musicais Maternidade, amamentação, Monalisa Não tem jeito, a sombra caminha grudadinha na gente Que doideira essa intervenção nas pedras Fotografia Ilustrações dos orixás Fitches Gente, se liga nesse vídeo que é spoiler do nosso vídeo de segunda Mural de gatinhos em casa Pintura Schvankmeier Hélio Que se aposentou e foi estudar balé Sair do seu conforto Você já criou seus filhos Os filhos foram embora Você já fez o que tinha que fazer Olha pra si Brasil Impossível Antiga estreita e torta E no joelho uma criança sorridente Feia e morta Estende a mão Viva a mata Um ótimo jeito de ilustrar esse negócio de prazo O cliente que quer que tudo seja feito Poesia Forçou um sorriso Esperançoso Que pudesse driblar a falta remota O cheiro da carne queimada como a sua Museu de arte digital no Japão Uma animação bem louca Entrevista com Marina Abramovic Linda quebrada Estou procurando Estou tentando entender O que é que tem em mim Que tanto incomoda você Edu Duarte que voltou Nós amamos Edu Se inscreve lá no canal dele E no aplicativo também É tudo muito lindo Aliás, esse é um ponto importante Nas primeiras sessões de tiro que a Niki promoveu O público podia participar A carne de Elza Soares Aliás, quem não ouviu o disco novo da Elza Soares Para tudo e vai agora ouvir esse disco O Jardim do Nego Quando os filmes de terror se inspiram em obras de arte As maquininhas do François Junot A ila Imãzinha em slow motion Performance Que aflição disso Aprenda a modelar com franguinhos Memes Quando a pessoa diz Eu nunca disse isso Mas você tem prints Selfie das migas Essa obra vai se chamar As certezas que tenho na vida Já dizia Natália Conceito é tudo, não é? O cocô Romero Brito Cara, as pessoas são realmente criativas Música experimental Então tá, gente Bom final de semana E se inscreve no canal Esse vídeo aqui Vive Neuza Nem peça o like, né? Mas deixa o like Beijo, tchau E aí